A Misael está de loto. 1952 anos após a destruição do nosso Beit HaMikdash. Junque-se a nós nesta noite. Em um programa ao vivo, em lutar-se por Jerusalém. Com os melhores rabinos e palestrantes mais renomados de nossa comunidade. No canal YouTube da Idabrut Brasil e no site idabrut.com.br. Que chave a ave, tapshimpe. Quarta-feira, dia 29 de julho, às 20h. Vamos conectar os nossos corações para antecipar a redenção.